Gringa Dança trazendo mais uma coreografia. Desta vez a música é Mulher Segura do Luan Santani. Vou falar a real. Quando eu vi a coreografia eu fiquei meio assim, porque a música é bem paradinha e achei passos fáceis, mas meio confuso na minha mente. Respire fundo, olhei de novo, organizei e agora até tô gostando de dançar e vou passar pra vocês organizadinho, porque eu acho que aquelas músicas que realmente parece que não bate a coreografia com a música, mas depois dá tudo certo. Vamos começar então. Primeira sequência vai começar assim, direita lá fora, voltou, esquerda também. Direita dá um passo pra frente, chega na frente abraçando e esquerda dá um passo pra trás abrindo os braços. Agora eu vou repetir o processo com a iniciativa da esquerda. Me apoio lá fora e volto aqui dentro. Direita também. Agora a esquerda aqui dá um passo à frente abraçando e a direita aqui dá um passo atrás abrindo os braços. Agora a gente vai fazer a segunda sequência, são quatro marchas alternadas. Direita cruza, esquerda cruza, direita abre, esquerda abre. Enquanto isso você vai fazer direita coroa, esquerda desce o braço, direita cotovelo, esquerda cotovelo. Sim? Daqui você vai se afastar do lado esquerdo, se apoiando no lado direito e voltando mais uma vez, esquerda lá fora e volta. Sabe aquele lá fora e volta? Só que com esse efeito de você se afastar, o braço contrário te empurra e volta, te empurra e volta. E vai repetir com outros gestos. Vai cruzar com os braços aqui e vai abrir com os braços no rosto. Vamos fazer direto na contagem as duas partes da sequência. A primeira aqui, a rainha. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Segunda. Um, dois, três, quatro. Fica aqui, hein? Cinco, seis. Atenção. Sete. Eu vou me impulsionar, transferir o peso para a esquerda ao invés de bater e voltar para liberar a direita e sair com um embalo gostoso para o refrão. Então, ei! Agora vai fazer o balanço avançando. Direita, esquerda, segura. Esquerda, direita, segura. Agora são dois, bate e volta na diagonal. Uma, duas, trocou. Uma, duas, trocou. Pisa, vira, direita, frente. Pisa, vira, mais uma vez, pisa, vira, direita na sua frente e volta. E aqui são três joelhinhos intervalados. Direita, esquerda, segura. Esquerda, direita, segura. Com isso, você vai deixar o bracinho aqui, ó. Deixa o cotovelo esquerdo flexionado, estica um pouquinho o direito, tá? Não precisa hiperesticar. Só marca, ó. Um, dois. Agora a mão direita desliza pelo tronco, pelo peito. E agora, esquerda, direita, esquerda. Joelho flexionado e a mão desliza pelo corpo. Para terminar, direita, esquerda, braço e base aberta e sobe. Vamos fazer tudo isso emendadinho, que fica gostosinho. Balança. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Pisa, vira. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E acabou a coreografia completinha para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido. E agora, você então também clica na tela para dançar na música e me segue nas redes vizinhas que todo dia dou dicas rapidinhas. O link está aqui na descrição e os produtos digitais também. Se você quiser obter o Guia do Professor, o Mix Dance Online para queimar muita caloria em casa, com uma dança simplificada, é aqui também que você encontra. Beijos e se inscreva porque todo dia tem tutorial aqui. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Fit Dance. Tchau, tchau.